Foi numa festa Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance Eu te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance Eu te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Foi numa festa cheio e curva a vive E na vitrola o espirador do A meia luz e o som do Johnny Cleaver Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance Eu te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance Eu te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Um sonho a mais não faz mal Música Eu perguntava do you wanna dance Eu te abraçava do you wanna dance Lembrar você, eu sonho mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance Eu te abraçava do you wanna dance Lembrar você, eu sonho mais não faz mal 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 Lembrar você, eu sonho mais não faz mal